Olá, seja bem-vindo, eu sou Thiago DeBolo e estarei explicando para você como colocar seu Kindle Paperwhite no modo noturno. Então, eu vou vir aqui, já no menu principal, vou vir em configurações, todas as configurações. Você vai descer até o modo acessibilidade e aqui vai aparecer, ó, inversão em preto e branco. Aí você clica e ele vai inverter o seu Kindle para o preto e branco. Como você pode ver, vou abrir aqui um e-book. Olha como é que ficou legal. Então é isso aí, espero que tenha te ajudado, é uma coisa simples, mas muito interessante. Valeu e até a próxima.